Ok, good afternoon, welcome to other English class. Outra aula de inglês nós temos agora e gostaria que vocês pegassem o livro na página 46, page 46, verbo, verbo can, verbo to can. Ok, hello Ana Júlia. Ok, vamos lá então, gente, na página 46 e 47, eu vou compartilhar com vocês, nós já vimos esse conteúdo, mas nós vamos vê-lo novamente nesse capítulo. Só lembrando aqui, eu vou compartilhar essa tela primeiro com vocês, nós já estudamos ele na chapter 3, no capítulo 3, nós estudamos esse conteúdo, tá? Verbo to can, verbo to can. I can, you can, he can, she can, it can, we can, you can, they can. Primary form, negative form, long form or short form, I cannot or I can't, you cannot, you can't. Lembrando que essa forma, short form, é a forma mais utilizada. Essa daqui pode aparecer também, mas essa daqui, se você for observar na escrita, esse é o que mais aparece, a forma abreviada, certo? Então, ali, quando você vai passar para a forma negativa, I can't or I can not, ok? Mas escrevemos tudo junto. Interrogaria form, can you or can I, can you, can he, can she, can it, can we, can you, can they. Colocamos o verbo to can no início da oração e depois o pronome. Short answer, can you dance? Yes, I can or can you dance? No, I can, né? Você pode dançar, sim, eu posso ou não, eu não posso. Ok? Então, aqui só lembrando qual é o verbo can, verbo poder em inglês. Agora, aqui nós vamos ver o livro de vocês, nessa parte aqui em cima. Can, can't, ability. Ok? Can, can't, que ele pode indicar, nesse caso aqui, habilidade. Certo? Você estudou no capítulo 3, que can't são usados para expressar permissão ou possibilidade. One moment, please. Ok. Pode expressar permissão ou possibilidade, nós vimos isso no capítulo 3. Mas, eles também podem ser utilizados para expressar habilidade, ok? Ou a falta dessa habilidade, como nós vamos ver nesses exemplos aqui a seguir. Jenna can sing every Ariana Grande song. She is a true fan. Né, Jenna? Ela pode cantar todas as músicas da Ariana Grande. Então, ela é uma verdadeira fã. Ela pode cantar. Então, aqui é uma habilidade que ela possui, que a Jenna possui. Uma habilidade que ela tem de cantar todas as músicas da Ariana Grande. Vamos ver um outro exemplo aqui. O Rob, ele é um músico talentoso. Ele pode tocar cinco instrumentos diferentes. Olha aqui a habilidade que o Rob possui. Ele pode tocar cinco instrumentos diferentes. Então, aqui o verbo can, né? Can, Jenna can sing. He can play five different instruments, ok? Other. Alice can't swim. She never learned because she's afraid of it. One moment, please. A Alice can't swim, né? A Alice, ela não pode nadar. She never learned because she's afraid of it. Então, aqui nós observamos que... Um pouquinho. Isso. Que a Alice, ela não sabe nadar. Então, ela nunca aprendeu porque ela tem muito medo disso. Então, aqui, ela não pode nadar. Aqui está mostrando uma habilidade também que ela não consegue fazer. Essa habilidade de nadar. Então, vocês observaram aqui que o verbo can, ele pode indicar uma permissão, uma possibilidade. E ele também indica que nesse capítulo nós vamos ver que ele vai indicar habilidade. Ou, no caso aqui dessa última frase, nós podemos ver que é uma falta dessa habilidade. Ela não pode nadar. Aqui nos outros dois casos, está indicando que eles podem fazer alguma coisa, uma habilidade que eles têm. Certo? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho pra poder... Isso, gente. Eu não consigo... Desculpem. Mas eu não consigo tirar a... Fica aparecendo alguma coisa na tela e só sai se eu voltar a tela. Não consegui tirá-la ainda. Número 1, em page 46, na página 46. Language, are in. Look at the sentence from the text on page 42 and circle the correct words. Vamos, a lista pedindo pra voltar na página 42, mas eu vou continuar aqui. Não sei se vocês já viram a página 42, que está lá no início do capítulo. Número 1, dogs can run very fast. Aqui está dizendo que os cachorros, eles podem correr muito rápido. Certo, não é? Dogs can run very fast. Número 2, you can't take it to school with you. Você não pode levá-lo para a escola com você. Então, aqui é uma habilidade que os cachorros possuem de correr muito rápido. E aqui é uma outra coisa que ela não pode fazer, é levá-lo, é levar alguém para a escola com ela. Então, aqui nós vemos o verbo can na forma afirmativa e aqui na forma negativa. Affirmative form and interrogative form. In sentence one, can expresses ability or permission. Moment. Mas cadê a Duda? Ela não está aqui, gente. Estão pedindo para que eu adicione. Mas, eu já adicionei ela, só que ela não está aqui, tá? Ela tem que pedir para entrar, certo? Se não aparece o nome dela aqui para mim. Ok, guys. Number one. In sentence one, can expresses ability or permission. Na primeira frase aqui, dogs can run very fast, está indicando o verbo can express uma habilidade ou uma permissão. Aqui, habilidade na número um, é uma habilidade que os cães possuem. Então, in sentence one, can expresses ability. Ok? Vocês podem circular aqui. Circle this word. Yes, yes. One moment, please. Hi. Hi, Duda. Ok, guys. Again. Let's continue. Here. In sentence two, can't expresses ability or prohibition. Então, aqui, se nós observarmos, na número dois, you can't take it to school with you, né? Você não pode levá-lo para a escola com você. É uma habilidade que ela possui ou uma permissão, uma proibição ali. Ela não pode, então, está proibindo ela de alguma coisa. Então, nesse caso, não é uma habilidade, mas está proibindo ela de levar alguém para a escola com ela. Então, na número dois, in sentence two, can't expresses prohibition. Ok? Então, vocês vão circular aqui. Number dois, read the cartoon and answer the question. Ah, Garfield, Garfield and Audrey. Audrey, dogs can't climb trees. It's amazing what one can't accomplish when one doesn't know what one can't do. Então, o que que eles estão falando aqui? Ele diz assim, Audrey, cachorros não podem subir em árvores. Ok? Aí, o Garfield, ele ainda pensa, né? É surpreendente o que se pode realizar quando não se sabe o que não se pode fazer. Então, ele acaba olhando e dizendo essa coisa para o John, que é o rapaz que está falando aqui que é o dono do cachorrinho e do gato ali. Então, ali, nós vamos fazer aqui a interpretação desse cartão. Ok? In number three, says, in the cartoon, John says, dogs can't climb trees. What does he mean? No cartão aqui, na tirinha, o John, ele diz, cachorros não podem subir em árvore. O que ele quer dizer com isso? Dogs don't have permission to climb trees or dogs don't know who to climb trees. Again, I'll read again. Dogs don't know how to climb trees. Então, aqui, se nós observarmos, né? Quando ele diz que os cachorros, eles não podem subir em árvores. Os cachorros não têm permissão para subir em árvores ou os cachorros não sabem como subir em árvores, como podem subir em árvores. Então, aqui não está dizendo que ele não tem essa permissão, tá? A segunda resposta é a correta, porque ele está dizendo que eles não sabem, né, como subir numa árvore. Então, ali a gente observa, mesmo aqui a gente sabendo que o cachorrinho está ali em cima, mas a resposta correta, né, referindo-se a essa fala do John, né, dogs can't climb trees, né? Dogs não podem, não conseguem subir em árvores. E essa é a resposta correta. Dogs don't know how to climb trees, ok? E number four. When Garfield thinks it's amazing what one can accomplish when one doesn't know what one can't do. He means that, né? Então, aqui ele está falando quando o Garfield pensa, né? É surpreendente o que se pode realizar quando não se sabe o que não se pode fazer. Ele está dizendo que isso significa que odds can't climb the tree because dogs can't do that, né? Então, ali o odds, ele pode subir na árvore porque os cachorros podem fazer isso. Então, a gente sabe que os cachorros, eles não podem fazer isso, de estar subindo na árvore. Eles não são iguais aos gatos. Letter B, anyone can do things when their minds don't limit them, né? Então, aqui ele está dizendo que qualquer pessoa pode fazer coisas quando suas mentes não as limitam, né? Não há limite para as nossas mentes. Vamos ver aqui a letra C. Odds can't climb trees because Garfield thinks he can. Então, ali o odds, ele pode subir na árvore porque o Garfield pensa que ele pode. Letter D, people can't do things they don't know how to. Então, ali as pessoas não podem fazer coisas que não sabem como fazer. E se nós observarmos aqui para a letra E. Odds can't climb trees but John doesn't know he can, né? O Odds, ele pode subir na árvore, mas o John não sabe que ele pode. Então, se nós observarmos cada uma dessas respostas aqui, E nós vamos ver que de acordo com a fala, quando o Garfield pensa alguma coisa ali, falando que o quanto é surpreendente o que se pode estar fazendo, né? Quando realizar, quando não se sabe o que não se pode fazer. A letra B. Anyone can do things when their minds don't limit them, né? Então, ali nós podemos ver que qualquer pessoa, ela pode fazer coisas quando suas mentes não as limitam. Então, de acordo com a fala, a resposta correta, letter B. E aqui, letra B. Correct? And here, exercise number five. Completing this sentence using the correct form of can or can't. Eu vou deixar vocês fazerem comigo esse exercício, tá? E vocês podem, eu vou deixar, eu vou ligar o microfone pra vocês compartilharem ali. E se vocês quiserem responder, eu vou pedir que vocês deixem a câmera, a câmera não, o microfone desligado. E quando você for responder, você liga o microfone pra não, às vezes faz barulho e os colegas não conseguem ouvir, tá? Então, eu vou deslutá-los agora, pra vocês, pra nós fazermos juntos essa atividade, correto? Se vocês observaram ali, todos já tem permissão pra ligar o microfone. Então, na hora que nós formos responder a questão, quem souber, vocês podem ligar o microfone e responder, correto? Então, ali está pedido pra completar as sentenças usando can or can't. Completing the sentence using the correct form of can or can't. Letter A. Kate is very good at individual sports. She can or can't swing very well. Então, ali está dizendo que a Kate, ela é muito boa no esporte individual. Então, ela pode ou não pode nadar muito bem? Can or can't? Can. Can very well, yes. Nós vamos escrever aqui no espaço. Can. Então, ali, Kate is very good at individual sports. She can't swim very well. Ok? Letter B. Help me, Jane. I open this window. Por favor, me ajuda, Jane. Jane, eu abrir esta janela. Você está pedindo. Can or. Para ajudá-la. Não. É porque ela não está conseguindo, não é? Então, aqui, Jane. I. Can not. Can not. Ok. Can not or can't. Ok? Então, nós vamos colocar aqui. Can't or cannot. Este daqui. Correto? Help me, Jane. I can't open this window. Letter C. I'm not very good at ball games. I can or can't play basketball or soccer. Então, ali, está dizendo que eu não sou muito bom em jogos de bola. Então, eu posso ou não posso jogar basquete ou futebol? Can or can't? I can't. Can't. I'm not very good at ball games. I can't play basketball or soccer. Então, aqui, nós vamos escrever. Can't. Ok? Can't. Ok. And letter D. We can or can't speak in English fluently. Então, aqui, tanto eu posso escrever, esta aqui eu vou responder por vocês, porque tanto nós podemos dizer que nós falamos em inglês fluente ou não falamos em inglês fluente, né? Então, ali, você escolhe uma das duas e responda. We can speak in English fluently or we can't speak in English fluently. Ok? Então, aqui, nós podemos estar utilizando as duas respostas. Can and can't. Ok? Letter E. I play chess. It's very difficult. Eu can or can't. Eu posso ou não posso jogar xadrez. É muito difícil. Can or can't? Can't. Can't. Oh, very well. I can't play chess. It's very difficult, né? Eu não posso jogar xadrez. É muito difícil. Very well. Ok. Então, só repetindo ali na... Letter A. Can. Letter B. Can't. Letter C. Can't. Letter B. Can or can't. Letter E. Can't. Ok? Very well. Number six. Write ability or permission for the sentence below. Aqui nós vamos escrever. Se a oração mostra uma habilidade ou uma permissão. One moment. Ok. Number six. Letter A. Snakes can't bite food. Cobras não podem morder comida. Habilidade ou permissão? Elas podem morder ali a comida? Ficar mastigando? Uma habilidade ou uma permissão? Quem sabe responder essa pra mim? Snakes can't bite food. As cobras, elas têm essa habilidade de ficar mastigando ou não? Wow. Habilidade. Habilidade. Yes. É uma habilidade isso daqui, né? Elas não podem morder a comida. Então, nós sabemos ali que as cobras, elas não possuem, elas não podem morder, porque é uma habilidade que elas têm. Elas não ficam mastigando. Quando elas vão comer algum animal, vocês já devem ter visto na televisão que elas vão apenas engolindo. Elas não ficam mastigando. É uma habilidade delas. Letter B. Cats can't taste sweet flavors. Os gatos não podem provar sabores doces. Ability or permission. Habilidade ou permissão? Então, aqui já está dizendo. Cats can't taste sweet flavors. Os gatos não podem provar sabores doces. É uma habilidade também, não é? Há pessoas que ainda dão doces para os gatos, mas eles geralmente não aceitam. Então, aqui nós temos ability, ok? Habilidade também. Letter C. Nosso cachorro não consegue dormir dentro de casa. Ele não consegue dormir dentro de casa. Ele não consegue dormir dentro de casa. É uma permissão ou uma habilidade? Não é uma habilidade dele, mas é uma permissão, ok? Então, nós vamos escrever aqui. Letter C. Permission. Ok? Our dog can't sleep inside the house. Nosso cachorro não consegue dormir dentro de casa. And permission. Right here. And letter D. You can't play with stray animals. Você não pode brincar com animais. Poderíamos dizer animais vadios, animais de rua, para que vocês entendam, animais que não tem um lar específico, ok? Então, you can't play with stray animals. É uma habilidade ou uma permissão? Está falando que você não pode brincar com esses animais. Permissão. Ok? Então, aqui letter D. Permission. Correct? Permission. Letter D. And letter E. Pigeons can't return home if they are 900 kilometers away. Aqui está dizendo que os pombos, eles podem retornar para, voltar para casa, se estiverem a 900 quilômetros de casa. Então, aqui, pigeons can't return home if they are 900 kilometers away. Então, aqui é uma habilidade que os pombos possuem. Eles podem viajar 900 quilômetros, mas eles conseguem retornar para casa. Ok? Ability to. Então, vamos repetir aqui. Letter A. Ability. Letter B. Ability. Letter C. Permission. Letter D. Permission. Letter E. Ability. Correct? Vocês conseguiram? Sim? Eu só vou pedir para que vocês façam o início desse capítulo. Se vocês observarem ali, fala sobre pets. Ok? Pets, animais de estimação. E eu gostaria que vocês estivessem fazendo essas páginas. Então, a página 40, 41, para que nós pudéssemos fazer na próxima aula. Então, anotem vocês que estão aqui na aula para fazerem as páginas 40 e 41. 40 e 41. Ok? Eu vou dar esse momento agora para vocês fazerem perguntas ou falarem qualquer outra coisa sobre dúvidas que vocês tenham sobre as aulas. Ok? E aí? E aí? E aí?